Como não? O R acabou de falar que adora ele. É porque eu tenho muita... Como se diz quando o seu rosto fica vermelho, red? Vergonha? Isso, vergonha. Eu não tenho coragem. Já sei. Podemos fazer um double date. Um o quê? Ah, double date. Um encontro, um encontro duplo? Saímos os quatro. Você, o Pedro, o Simão e eu. Para... Para falar sobre a banda. Eu adoraria, mas Pedro e eu não estamos muito bem. Perfeito. Melhor. Assim conversam e se agirem. Por favor, Delphi. Eu preciso de você. Please, 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 please. Tá, tudo bem. Obrigada, Delphi. Tomara que ele goste de mim. Ai, tomara. Assim. Cinco, seis, sete e... Um e dois e três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. E um e dois e três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Legal, gente. Agora vamos descansar um pouco e depois a gente continua, tá? Ok. Gente, eu preciso que esteja um pouquinho mais... Oi. E aí, tá contente? Tô. Sim, tô contente. Uau. Não, 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 na verdade, essa sua alegria é uma coisa incrível, viu? Eu acho que você deveria ter um pouquinho menos de alegria, tá? Olha, aqui tá o figurino que a Ian escolheu. Bom, valeu. Mas desculpa, é que eu tô um pouco nervoso. Eu não esperava tudo assim, tão grande. Esperava algo menor, mas simples. Simples? Isso. Matheus, espera aí. Você é o melhor garoto do mundo inteiro. Merece o melhor videoclipe do planeta. Que seja algo incrível, espetacular. Não é à toa que te chamam de Mauricinho, né? Eu só espero estar à altura de tudo isso e nada mais. Ei, não fala isso, Matheus. Você vai se sair super bem. Você confia em mim, né? Mas principalmente tem que confiar em si mesmo. Oi. Eu achei que pudessem precisar de ajuda. Ah, eu vou me trocar. Tá. Então, em que posso ajudar? É, não, não, é que, sabe, já tá tudo... Tudo pronto. E o que foi? Esqueci alguma coisa, né? Não, não, eu tava com os meus fones e não sei onde deixei. Não, eu vou procurar. Não, 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 se preocupe, eu vou procurar. Não, 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 se preocupe, eu vou procurar, tá? Tá bom. Oi, garota. Oi, Michel. Garotas, Luna, viram a cara do Matheus quando ele viu o Michel? Eu não acredito. Ficou muito tenso. Ai, garotas, não acredito que o Matheus tem ciúme dele. E por que será? Bom, o que eu preciso agora é que o Matheus esteja concentrado e também contente. Então, talvez tenha que falar pro Michel ir embora, não acha? Garotas, como eu vou fazer isso? Ele veio todo gente boa querendo nos ajudar. Veio nos ajudar? Veio ajudar você, Luna. Tá na cara que gosta de você. Não, não. Luna, quando vai reconhecer que gosta do Michel? Luna, conta pra gente, somos suas amigas. Não, garotas. Michel. Luna, seus fones estão aqui. É, obrigada. É, 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 estávamos falando de... Como o clipe tá ficando bom. É, 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 bom.